Olá, meus amores, parabéns a todas as mulheres por esse dia 8 de março, dia internacional dessas lindezas, dessas princesas e rainhas. Parabéns pelo seu dia, nem sempre às vezes é reconhecido, nem sempre às vezes é reconhecido. A gente vê uma grande diferença, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Mulheres que fazem o mesmo papel, desempenham o mesmo papel do que os homens, têm salários menores. Isso é triste, isso é lamentável, mas reconhecemos sim o que seria dos homens se não fossem vocês, mulheres. As mulheres, uma pesquisa recente que foi anunciada, confirma que as mulheres são muito mais organizadas do que os homens. Eu concordo nisso, né? A mulher consegue fazer uma atividade dupla, tripla, às vezes trabalha, faz faculdade, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer um homem. A mulher tem como assimilar tudo isso. As mulheres, a gente sabe que o homem é o cabeça da casa, mas lembre-se, a mulher, muitos falam que é o pescoço. A cabeça só vai para onde o pescoço autoriza, manda. Então, na verdade, a última palavra é sua, viu, mulher? Parabéns pelo seu dia. Todas as mulheres, parabéns aqui, mais de 85% das nossas inscritas são mulheres. Temos 753 mil inscritos e mais de 90%, 85%, 90% são mulheres. Parabéns, meninas, lindas, rainhas, mamães, parabéns a vocês, tá? Olha, nesse vídeo eu tenho muita informação, o pagamento do testeceiro, a desistência do governo federal sobre o empréstimo, que já tinha suspendido o empréstimo do Auxílio Brasil agora, mandaram suspender o empréstimo do BPC. Tem informação também do Minha Casa Minha Vida, pagamentos antecipados do Bolsa Família que já vai começar, o aplicativo de pouco, né? Pouco a pouco já está começando a aparecer os valores, muita gente reclamando que só está aparecendo 200 reais. Minha Casa Minha Vida, saiu no Diário Oficial da União os valores, o valor da casa subiu, viu, gente? Do jeito que a gente vinha falando para trazer os detalhes, primeiro peço para você, ó, dar um joinha, dar um like aqui, importante fazer, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dá essa moral, tá? Esse outro lado aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, porque quando tiver vídeo novo o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Feliz dia da mulher, dia 8 de março, essa folhinha, ou melhor, essa florzinha linda aqui que você está vendo, que seja do nosso canal para você, mulher, tá? Parabéns pelo seu dia. Parabéns a todas as mulheres. Primeira coisa, gente, eu quero falar onde estão aqueles parlamentares que estavam cobrando o 13º e que iriam aprovar em 2020, quando foi caducada a lei no dia 25 de março. Quem lembra? Na época do ex-presidente Bolsonaro, em 2019, foi pago o 13º e aí havia um projeto para aprovar o 13º e se tornar permanente. Só que agora eu quero saber onde estão esses parlamentares que cobravam na época o ex-presidente Bolsonaro e agora parece que não estão nem aí. Olha só o que eu vou mostrar para você, porque o governo nesse momento não tem interesse e a gente sabe que precisa de trabalhar, lutar, pedir, fazer o que for necessário para a gente exigir isso. É importante você ficar atento. Então eu quero que você observe, preste atenção, olha no teu celular, no teu notebook, é o que eu quero falar aqui. Gente, preste atenção, ó. O governo não retomará pagamento do 13º do Bolsa Família, diz ministério. Olha só que coisa. O pagamento do 13º aconteceu em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. O Lula editou na quinta-feira medida provisória com reformulação do programa. Então o que é que traz importante, interessante aqui, que o governo não tem interesse? Deixa eu mostrar aqui, porque a secretária, está vendo essa senhora aqui? Pronto, ela, a secretária, ela falou, foi questionada sobre o 13º. Eu sempre digo, quem legisla é os deputados, a Câmara dos Deputados Federais, eles que legislam, eles que vão investigar, enfim. E a gente procura justamente onde estão esses, é onde o povo está pedindo, tem que exigir, tem que exigir. Então olha o que é que foi dado de nota. Ela foi questionada e aí eu quero saber sobre a questão do 13º. O que é que foi dito? Eu quero que você olhe, preste atenção. A informação foi dada por Letícia Bartolo, essa que eu mostrei a você agora, que é secretária de Avaliação de Gestão da Informação e Cadastro Único, durante a entrevista coletiva, na qual o governo apresentou dados sobre a reformulação do Bolsa Família. Questionada se o governo iria retomar o programa, o pagamento do 13º, como houve em 2019, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, Letícia respondeu justamente o seguinte. Olha o que foi que ela respondeu. O 13º, abre aspas, o 13º só foi pago em um ano, muito mais como promessa de campanha, foi em um ano. O Bolsa Família é um programa de assistência de complemento de renda, não se adequa à vinculação de um 13º salário. Não se adequa? Hã? Como assim? O governo não tem dinheiro, é isso? Ele tem agora um pagamento per capita muito superior ao que antes existia. O Bolsa Família original e o Auxílio Brasil. Obviamente, não há previsão de pagamento do 13º, porque o desenho proposto se adequa melhor. Palavras aí da secretária Letícia. Agora, por que eu estou mostrando isso aqui a você? Você sabe que quem legisla, quem dá a palavra final nesse caso, são os deputados, que devem propor aí uma emenda, ter um projeto pronto, e a secretária, como você está vendo, deu essa informação. A secretária não vai definir, ela apenas representa o Cádio Único. Mas aí fica a questão. Cadê os deputados? Cadê os deputados para lutar pelo 13º? Alô, André Janones, deputado federal André Janones, que cobrou tanto aí pelas famílias do Bolsa Família. O povo quer saber como fica a questão do 13º. Os beneficiários, como vamos ficar com o 13º? Eu pergunto a você, é justo isso? É justo dar ponto final do 13º? Dá a tua opinião aqui. Se você quer que haja o 13º, hashtag 13º do Bolsa Família, hashtag quero 13º do Bolsa Família, quero 13º do Bolsa Família, o projeto, gente, está arquivado. Os deputados precisam tirar da gaveta e começar a investigar, a propor, a conversar com o presidente Lula, com o ministro Edton Dias. O governo não está nem aí, não quer saber o 13º. É igual a cota dupla das manchetes do governo, não está nem aí, não quer. Se os deputados não forem atrás, não exigir, não cobrar, nada vai adiantar. Por isso eu pergunto a você, o 13º a gente deve esquecer? Dá a tua opinião aqui. Você acha justo isso, esquecer o 13º? Primeiro ponto. Para o segundo ponto. Por isso quando eu digo que quem dá a palavra final é o Congresso, gente. Os deputados aí que são a favor do 13º, eles brigaram tanto na época do ex-presidente Bolsonaro, por que agora não? Quem está lembrado é que vários parlamentares do PT e do PCdoB queriam aprovar o 13º e no dia 25 de março o Rodrigo Maia, que era deputado, presidente da Câmara de Deputados Federais, na época caducou, não colocou em pauta e caducou. Só que o projeto está lá, está arquivado, está guardado na gaveta. É a mesma coisa com a cota dupla das mães-chefes. O governo argumenta o seguinte, estamos pagando esses novos benefícios, bônus de R$ 150,00, adicional de mais R$ 50,00, R$ 50,00 as grávidas. Então não precisa do 13º. É isso que você quer que a gente esqueça? Dá a tua opinião. Cota dupla das mães-chefes, é isso que você deseja? Dá a tua opinião. Situação agora do BPC. Atenção você que faz parte do BPC. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que baixou para R$ 180,00, foi simplesmente cancelado. Repito, o empréstimo que acontecia sobre o empréstimo, o empréstimo do Auxílio Brasil, que era R$ 2.200,00, R$ 2.500,00, baixou para R$ 180,00 no mês de fevereiro e agora está suspenso. E não tem tempo de volta, praticamente não volta mais. E aí o que acontece? O INSS, deixa eu mostrar aqui, porque a matéria fala por si só, né? Você que faz parte do BPC, Benefício e Prestação Continuada, olha só o que foi, olha aí o que é que saiu para você ficar atento. INSS suspende empréstimos do BPC. Medida foi tomada por conta da reformulação do programa Bolsa Família. Não faz parte, nesse momento, o empréstimo do BPC. Tem muita gente que fazia aí empréstimos pelo BPC, tinha interesse. Então, só lembrar, o INSS interrompeu essa semana os contratos dos empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil a todos os beneficiários do BPC LOS, que é o Benefício de Prestação Continuada. Segundo o órgão, a decisão deve-se à publicação da medida provisória nº 1164, de 2 de março de 2023, que instituiu o novo Bolsa Família. A medida foi publicada no Diário Oficial da União, ou seja, já saiu. E aí, as instituições financeiras ficam impedidas de executar novas averbações ou comandos que contemplam as operacionalizações descritas na portaria completa. O BPC hoje vale um salário, né, gente? R$ 1.302. E aí, as pessoas com deficiência e idosos com renda família per capita já tem até um quarto salário mínimo, que hoje dá R$ 325,50. ou seja, parou. Parou. Empréstimo para o BPC parou. O que é que está acontecendo? Outra situação. Pelo menos essa notícia aqui é boa. Essa aqui é a notícia boa. Olha só. Minha casa, minha vida. Atenção, gente. Olha só, atenção, hein? Minha casa, minha vida, valor máximo dos imóveis da faixa 1 vai subir. Eu pensei que ia chegar a 150, 160, vai chegar a 140. Subiu. É bom, né? Isso quer dizer o quê, Alex? Você que faz parte do Bolsa Família, você sabe que a faixa 1 é para quem ganha até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640. O governo vai projetar aí, preparar dois milhões de casas, vai entregar dois milhões de casas, isso durante os quatro anos, 23, 24, 25 e 2026, e equivale a 500 mil casas por ano. E aí são casas, apartamentos, enfim, residenciais. A metade desses dois milhões de casas vão para as pessoas que ganham até dois salários mínimos, R$ 2.640. Nesse caso, quem faz parte do Bolsa Família terá direito. E aí é o faixa 1. Então o valor da casa vai subir, e isso é bom, tá, gente? Agora fica aquela coisa, se sobe o preço da casa, deve subir o valor das parcelas também, né? Então, o Ministério das Cidades, nessa quarta-feira, dia 8 de março, há uma publicação, uma portaria que regulamenta a retomada das obras que estão paradas no programa habitacional da Minha Casa e da Minha Vida. E aí, para isso, a principal novidade é que o valor máximo das casas que serão entregues para as famílias da chamada faixa 1, no caso Bolsa Família, as de renda mais baixa aumentou de R$ 96 mil, agora vai a R$ 140 mil, em áreas urbanas, e de R$ 36 mil para R$ 60 mil, no caso das áreas rurais. Ok? Ô, Alex, casas, né, vamos ficar numa situação assim, as casas bem melhores, é isso, casas bem melhores, o valor subiu, né? Então, isso é bom, tá, gente? Pelo menos, né, bom no sentido, as casas serão melhores, ok? Isso é um ponto positivo. Beleza? Pagamento do Bolsa Família começa agora dia 20 de março, né? Quem tem o NIS 1, já recebe dia 18, no sábado, dia 20 caiu na segunda-feira. Outra informação que eu quero passar para vocês, já no finalzinho, são os valores que estão aparecendo, ó, muita gente está vendo só R$ 200 aparecendo, porque o aplicativo está em fase de atualização, tá? Essa aqui foi uma inscrita que mandou para a gente, dizendo, olha só, Alex, o que chegou para mim quando eu conferi? O valor liberado está disponível R$ 200,00 para o SAC a partir do dia 24 de março. O mês passado, mês de fevereiro, eu recebi normal, R$ 400,00 do Auxílio Brasil e o benefício de R$ 200,00. Ou seja, nesse caso, só aparece R$ 200,00. Calma que o aplicativo está em fase de atualização, então, se você conferir o seu aplicativo, fique tranquilo que vai atualizar normalmente, tá, gente? Fique atento, daqui a um dia do pagamento vai aparecer. E aquela situação das antenas parabólicas, onde eu, inclusive, estou deixando aqui os links, quem faz parte do Bolsa Família, quem é antena parabólica, está tendo a mudança de 4G para 5G, várias cidades, no Norte, Sul, Nordeste, Centroeste, o governo está entregando as antenas. É um kit de antena gratuito. Quem faz parte do Bolsa Família tem prioridade se você tem antena parabólica, eles trocam. Só que não são todas as cidades nesse momento, né? Então, só mostrar aqui a informação. Deixei o link, muita gente foi lá, deu certo, outros conferiram e disseram o seguinte, Alex, eu conferi o link, infelizmente, apareceu essa mensagem para mim. Atenção, sua cidade ainda não começou o processo de instalação dos kits gratuitos para beneficiários de programas sociais na sua cidade, ou seja, ainda não. Então, em algumas cidades você vai receber essa mensagem, ou seja, vai ter que aguardar. Mas não se preocupe, sua vez ainda vai chegar. Logo que o processo se iniciar na sua cidade, você será avisado pelos meios de comunicação, ok? Então, isso vai acontecer. Lembro mais uma vez, telefone, site, link para você conferir, eu deixo aqui no final do link, no final do vídeo, beleza? Pessoal, está certinho aí? Muito bem, outra informação é os cartões. tem gente que está espalhando aí, dizendo que o governo já vai dar os cartões para todo mundo. Gente, não é assim. Presta atenção, o governo vai, a previsão é essa, os novos cartões, a expectativa vai para os beneficiários que estão entrando agora, nesse mês de março, cerca de 700 mil beneficiários. Então, não é para todo mundo. os beneficiários antigos precisam aguardar, ok? Porque o governo vai preparar isso aí, mas só que não é agora, gente, tá? Então, fique atento, os cartões, o Bolsa Família, os novos cartões, a previsão, são para apenas, pelo menos é isso que a gente vem acompanhando, que o governo vai dar para apenas os beneficiários que estão entrando agora, nesse mês de março. As notificações, para quem mora só, o governo já está preparando aí 5 milhões, já tem gente recebendo, inclusive as mensagens, 5 milhões de mensagens, 5 milhões de mensagens. Então, você que mora só, fique atento, fique atento, tá? Se chegar lá, uma mensagem para você, uma notificação pelo seu aplicativo, Caixa Tem, ou pelo SMS, dizendo, você, senhor ou senhora, está convocado, convocada, para fazer a atualização no Crais. Leve todos os documentos, faça e aguarde. Se você segue as regras, vai continuar. Se não segue, lamentavelmente, o governo irá cortar, ok? O pente fino está acontecendo, o governo já, contratou 12 mil fiscais, 12 mil agentes, estão fazendo a busca ativa e visitando aí as pessoas supostamente que estão irregulares e as pessoas que moram só também. Beleza? Pernambuco, a novela continua, 10 terceiro do Bolsa Família, 3 milhões de pernambucanos, 300 reais das manchefes, estamos aguardando a governadora Raquel Leira confirmar. Pronto, está liberado. Então, pode acontecer mês de março, pode acontecer mês de abril, a informação é que vai ser pago. Inclusive, só tem dois estados, Paraíba e Pernambuco, que pagam 10 terceiro. A nível federal, é lastimável isso, o governo não tem interesse em querer pagar 10 terceiro. Eu pergunto a você, bora continuar cobrando? Cota dupla das manchefes, 10 terceiro, dá a tua opinião. E o Vale Gás, próximo mês volta, né gente? 100% do valor. Então, tem gente que vai receber agora, nesse mês de março, não tem Vale Gás, tem gente que vai receber 600, o Bolsa Família, mais 450 reais por três crianças de até 6 anos de idade, só aí dá 1.050 reais. Os 50 reais para as crianças de 7, adolescentes e jovens de até 18 anos, e também as grávidas, só vai sair no mês de junho. Isso é triste demais. Eu não gostei dessa informação. Por isso, hashtag, quero 50 reais agora em março. Alex, já está pronto, eles já estão anunciando aí que só vai sair em junho. Você vai deixar isso assim? A gente deve lutar? Ou se eu fosse deputado? Eu não sou político, eu não sou deputado, sou um comunicador, pesquisador, historiador. Se eu fosse parlamentar, estava já cobrando. Cadê o dinheiro do povo? Aprovou a medida provisória agora para março? Porque é só em junho. O governo está quebrado, não tem dinheiro, é isso? Vale Gás para todos, hashtag, vale gás para todos, ok? 50 reais, quero 50 reais agora em março. Dá a tua opinião. Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente. Parabéns mais uma vez, mulheres. Deus abençoe cada uma de vocês. E a 8 de março, vocês são lindas, rainhas, guerreiras, batalhadores. Ah, se fosse o que seria dos homens, é? Sem vocês, mulheres. Beijos. Deus abençoe. Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.